A Receita Federal abriu na última sexta-feira consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023. Em Alagoas serão contemplados cerca de 41 mil contribuintes e juntos vão receber pouco mais de 71,3 milhões de reais. O crédito estará disponível já na próxima sexta-feira, dia 30, na conta bancária ou na chave PIX informada pelo contribuinte na declaração. Em todo o país, 5,1 milhões de contribuintes terão direito à restituição num total de 7,5 bilhões de reais. A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal.